E aí, gente! Boa noite! A gente teve um atraso pequenininho, mas estamos ao vivo! Nosso bate-papo de hoje, nossa live. Se você estiver assistindo no Replay, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas o nosso tema de hoje é um tema muito especial, muito importante. Deixa eu chegar só um pouquinho pra trás, que eu tô muito perto de vocês. É sobre mercado aéreo. Sobre esse momento que a gente tá passando. Eu não sei quando é que você vai assistir isso novamente. Não sei nem se você tá vendo ao vivo, mas fica aqui comigo pra você entender quais são os bastidores de um recrutamento. Como é que anda esse mercado? Será que é difícil, Aline, hoje, dependente do momento que você esteja assistindo hoje, finalzinho, começo já de setembro, já primeiro de setembro ou posteriormente, o que acontece dentro de um processo seletivo? O que acontece dentro do mercado aéreo? Como é que eu traço a minha carreira, os meus objetivos? Como é que eu me torno aquele profissional que um recrutador tanto deseja ter? Tudo isso a gente vai ver aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Seguinte, vou fazer um desafio. Vou lançar um desafio pra vocês. Aqui embaixo da live tem um aviãozinho, tá? Eu tô falando com vocês, tô colando aqui. Aqui embaixo da live tem um aviãozinho. Eu quero que vocês façam o seguinte. Envia esse aviãozinho pra outras pessoas, pra amigos, pra colegas, enfim, outras pessoas que vocês acham que precisam aprender isso aqui. Como é que eu conquisto uma vaga no mercado aéreo? Quais são os passo a passo, né? É fácil, gente. Não é fácil de você conseguir sozinho, mas você vai perceber que é simples de aplicar. Se você prestar atenção, fica conectadinho aqui comigo, tá bom? Vou te mostrar também as vagas que estão abertas desde que... Vamos pegar um número? A gente tá com 33 ao vivo aí agora. Vamos pegar um número. Eu vou colocar 50. Vou fazer duas camadas. Se a gente atingir 50 pessoas aqui na live, eu mostro pra vocês ao vivo, ao vivo, vagas abertas no mercado aéreo. E se a gente atingir 100, vamos lá. É só enviar, aperta o aviãozinho aqui e envia pra galera. Se a gente atingir 100 pessoas aqui ao vivo, eu, além de mostrar quais vagas estão abertas, eu vou te mostrar também como é que você deixa teu LinkedIn recheadaço, fechou? Acho que 100. Pode ser no meio um pouquinho ousado, mas não tem problema. Atingindo 50, eu te mostro hoje ao vivo aqui. Clica aqui no aviãozinho, manda pros seus amigos, fala, pelo amor de Deus, quero uma vaga no mercado aéreo. A Aline vai me ensinar o passo a passo, tudo que eu tenho que fazer, o que o recrutador espera de mim, como é que eu melhoro o meu currículo, como é que eu busco os melhores salários, como é que eu busco as vagas e as empresas mais estáveis, como é que eu me desenvolvo como profissional, me torno aquele colaborador dos sonhos. Então, assiste a live aqui pra mim um pouquinho, fica aqui comigo, que se a gente bater 50, ela vai mostrar as vagas ao vivo, fechou? Então, vamos lá. Primeiro passo. O que que tá rolando hoje nos mercados de trabalho, essa coisa, esse mundo nosso aí da aviação, não só no mercado aéreo, né? Mas é algo comum, deixa eu chegar um pouquinho pra cá. É algo comum em qualquer mercado. O que que a gente tá percebendo? Primeira coisa, cada vez as empresas estão pensando em você mais globalmente, o que que isso significa? Que as empresas não recrutam mais as pessoas que estão ali no bairro, que estão naquela cidade, que estão naquele país, as empresas estão recrutando internacionalmente, elas estão recrutando globalmente. Esse é um ponto que eu quero chamar muito a sua atenção. A gente não entra no mercado aéreo, a gente não entra pra ser comissário, pra ser piloto, pra ser mecânico de aeronave, enfim, até pra controlador de voo, apesar de controlador de voo aqui no Brasil, né? Você trabalhar ou dentro da aeronáutica ou serviu pela infra, enfim. Mas a gente não pensa que a aviação é um mercado global, mercado, perdão, mercado do bairro ou mercado nacional. A aviação é um mercado internacional. Então, primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça e abra a sua mente. As empresas querem você pra trabalhar fora, querem você pra trabalhar e voar no mundo. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero que você entenda. Se culturalmente, né, essas barreiras já foram rompidas, as empresas estão vindo pra cá me buscar, como é que eu me torno apto, como é que eu me mostro pro mundo? Como é que eu saio do sofá da minha casa? Como é que eu faço essas empresas me contratarem e me acharem, Aline? Semana passada, eu fiz um intensivo, quero ver quem tá online, né? Quem estava online no intensivo, escreve eu, ou escreve sim aqui, tanto faz. Semana passada, eu fiz um intensivo, um intensivão, sobre aprovação e cal, e aí eu mostrei durante esse intensivão a quantidade de vagas, a quantidade de empresas contratando com salários, pasmem, de mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais. Aline uma salária de 100 mil reais pro piloto extremamente experiente, pro cara que já tem 5 mil horas de voo, também te mostrei que não. Eu vou te mostrar hoje também, se a gente bater 50 aí, né? até comissário, ganhando mais ou menos, mais ou menos, coloque aí por baixo, uns 16, 18 mil reais. Tem vaga pra comissário, pra ganhar 16 a 8 mil reais. Aline, no meio da pandemia, sim. Só que você tem que entender, abrir um pouquinho a sua cabeça, entender o que a empresa espera que você faça, pra você se tornar esse colaborador que ela deseja, tá? Para, tira essas crenças limitantes. Ai, não existe, eu não consigo, não é pra mim. Esquece tudo isso, se concentra aqui, porque eu vou te mostrar aqui como fazer, como isso é possível, pra você já aplicar isso e mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, mudar a sua jornada. Fechou? Vamos lá, tô de olho aqui, hein? Se bater 50, eu mostro as vagas. Primeiro ponto, quais são os seus objetivos dentro da aviação? Seus objetivos profissionais, não precisam necessariamente ser dentro da aviação. De repente, você tem um objetivo, sei lá. Vou pegar alguém aqui, deixa eu ver. O Arthur. O Arthur entrou aqui agora. Vamos pegar a Ana. A Ana tá com um fone ali de piloto. Imagina que a Ana voe, né? A grega que é comissária, enfim. Vamos supor que a Ana... Aline, poxa, eu sou piloto e meu objetivo como piloto é voar. Eu sei que seu objetivo é voar, meu também é. Quando eu trabalhava somente como piloto. Hoje, a minha cabeça aumentou e explodiu. Eu trabalho com várias outras coisas, além de amar ser piloto. Mas, felizmente, isso aqui, ó. Virou hobby, né? Não faço mais por profissão. Mas minha carteira americana tá aqui na mão. Minha carteira é brasileira, enfim. E calça está na área aqui também. Qual que é o seu objetivo? Onde é que você quer estar daqui a um ano, cinco anos, dez anos, né? Como é que você quer se aposentar? Será que você quer entrar na aviação executiva? Será que você quer entrar na aviação... Você quer voar na linha aérea? Será que você quer voar com táxi aéreo? Não fala pra mim que tanto faz. Se tanto faz, não cola. Porque cada uma dessas empresas, ela busca um perfil especial. Um perfil específico de colaborador. Então, não adianta você se enganar ou me enganar, dizer que tanto faz. Tanto faz, não cola. Tô quase batendo 50, hein? Tô vendo. Daniel perguntou, piloto de helicóptero, como é que tá o mercado? Gente, pode mandar umas perguntinhas? Já, já eu puxo aqui pra tela, tá? Já fala sobre isso, Daniel. Daqui a pouco você manda de novo. Vamos supor, então, que a Ana resolveu. A Linê, eu quero trabalhar, eu quero voar helicóptero. A Linê, não sei. Nunca ouviu falar sobre isso, né? Eu quero voar avião. Nem sei se a Ana voa helicóptero ou avião. Ana, escreve pra mim. O que você voa? A Ana que tava ali agora. Avião ou helicóptero? Quero trabalhar... Vou pegar... Vamos pedir que você voa avião, tá? Eu quero voar... Sei lá. Tô afim de voar um Airbus, 340. Quero voar aqui no Brasil. Quero fazer... Voar numa empresa estável, uma empresa mais consolidada. Ou quem sabe? Por que não, né? Voar numa empresa asiática, ou numa empresa europeia, numa empresa americana ali. Você tá brincando. Estados Unidos contratam brasileiros? Contratam. Prova disso. Um beijo, Lázaro. Se estiver assistindo aí, querido Lázaro, piloto brasileiro, tá lá. Voando no grupo da American Lions, voando nos Estados Unidos. Fazendo os voos dele lá, com a família inteira lá, tá? Então é possível. Qual que é o teu objetivo? Onde é que você vai chegar? Primeira coisa, então. Eu não consigo te ajudar se você não consegue definir onde você quer chegar. Como é que você define isso, Aline? Quais são as ferramentas que você utiliza pra eu entender? Primeira coisa. Como é que tá o mercado? Você já parou pra pensar? Vamos pegar a grega ali agora. Eu vou pegar a Sheila. Sheila, quero saber da linha aérea. Vou falar sobre linha aérea também, Sheila. 50, batemos. Muito bom. Muito bom. Show. Adorei. Vamos chamar mais gente aí. Vamos mostrar as vagas já já. Vou pegar a Sheila, tá? Aline, eu quero voar linha aérea. Então, legal. Bacana. O que que eu faço na mentoria, né? Na mentoria individual. Quem comprou e tem esse voo na semana passada os 10 primeiros. Parabéns. Congratulations. Vocês ganharam essa mentoria de sessão individual comigo. Pra gente definir onde você quer chegar. Defini. Aline, eu quero voar linha aérea. Legal. Então, vamos pegar um panorama. Vamos fazer um escopo. Vamos fazer um overview das empresas aéreas que contratam aquele tipo de aeronave que você deseja. Ou que tem uma linha. Aquela coisa de missão, visão e valor. Gente, isso é real. Não adianta eu querer vender. Eu aline vender o meu serviço. Porque eu sou uma vendedora. Vender o meu serviço. Uma emprestadora de serviço. Pra uma empresa aérea que não tá alinhada comigo. Não vai ficar. Não vai funcionar. Põe uma coisa na sua cabeça. A última motivação sua tem que ser dinheiro. Acredita em mim. Escuta o que eu tô te falando. Falo com conhecimento de causa. E com muita experiência na área. Mentorando e ajudando muita gente. E sendo mentorada por pessoas grandes também. Se o meu objetivo é dinheiro em primeiro lugar, esquece. Você pode fazer qualquer outra coisa. Esquece a aviação. Porque nenhum mercado vai se conectar com você. Então pensa o contrário. Pensa como as pessoas que são líderes aí. Os top players de qualquer mercado pensam. Eu vou fazer aquilo. E tá alinhado com o meu propósito. Aquilo que eu amo fazer. Legal. Então supondo que eu escolhi uma empresa. Sei lá. Quero voar numa empresa brasileira. Tá. Uma empresa que de fato opera aqui no Brasil. Vamos pegar aí. Vamos falar da Azul. Tá. Peguei a Azul. Aline. Quero voar na Azul. Legal. Onde é que a Azul opera? Onde é que a base? Ou as bases, né. Para as quais você eventualmente vai se candidatar à vaga. Percebeu? O que que a Azul prega? Qual que é o tipo de qualidade, de excelência que a Azul oferece para os passageiros? Tá. Quais são os planos de expansão da empresa? Poxa, Aline. Isso tudo você tá falando pra mim. Tem certeza? Absoluta. Se você não entender. Presta atenção. Se você não entender pra onde a empresa vai, como é que você vai embarcar na empresa? Percebe? Eu não sei pra onde a empresa vai. Não sei quem é o CEO da empresa. Gente, eu falo isso. Juro. É de cair da cadeira. Porque quase ninguém. Pensa nisso. Aline, você tá brincando que pra mandar currículo pra um processo seletivo eu tenho que saber tudo isso. É óbvio que tem. Como é que você vai chegar lá? Você tem que saber isso por três razões. Primeiro, vou falar mais especificamente sobre isso. Mas como é que você vai se posicionar na frente do recrutador mostrando pra aquele cara que tá ali que você, dentre centenas ou talvez até milhares de candidatos, é de fato o colaborador correto? Por que que você tem mais valor que os outros? Porque você já entendeu onde a empresa vai. Você pesquisa, né? Você se interessa por coisas nos bastidores. Você tá fora da curva. Você tá indo onde geralmente os candidatos não vão. O candidato tá mais interessado em receber a vaga dele ali direto. Ele talvez não esteja tão interessado em entender como ele pode adicionar, como é que ele pode somar pra empresa. Percebe? Então, primeiro ponto. Quais são os teus objetivos, tá? Me comprometo aqui. Isso aqui daria uma live sozinha, só pra gente falar sobre isso aqui. Mas é uma live, é um assunto gigante, lindo da gente falar. Deixa eu jogar o computador aqui do outro lado, pra vocês conseguirem ver. É um assunto lindo da gente falar. A gente pode falar uma live só sobre isso, tá? Sobre objetivos. Como é que você traça, como é que você estuda o seu mercado. Se é mercado nacional, internacional, se é linha aérea, se é executiva, se é salvamento e resgate, se é taxi aéreo, se você quer voar agrícola, se você quer trabalhar com instrução de voo, se você quer comprar uma empresa, se você quer trabalhar com... Enfim, tem um milhão de possibilidades, tá? Então, primeira coisa, define os seus objetivos e estuda de fato como e quando você quer chegar lá. Precisa deixar essa meta, né, esse objetivo, seus goals aqui, inclusive, mais palpáveis, mais tangíveis, tá? Com mais detalhes também. Segundo ponto. Qual que é o seu perfil pessoal? Já parou pra pensar nisso? Qual que é o seu personal profile? Julia vai ficar salva assim, tá? Personal profile. Como é que eu traço o meu personal profile? Só perguntar pra você assim. What are your strengths? Vamos supor que você chegou num processo seletivo lá. E eu te pergunto, quais são os seus pontos fortes? Você vai falar, meu Deus, Aline, nunca parei pra pensar nisso. Meus pontos fortes? Caramba, não sei. Pensa em duas coisas. Primeiro, o cara que tá ali na empresa, ele primeiro quer namorar você. Ele tá ali paquerando, né? Primeiro é uma paquera, depois é um namoro, pra depois ter um casamento. Como é que uma empresa vai colocar você, Felipe, a Macuglia, que tá aqui agora, o Matheus, a Julia, a Sheila, o Cláudio, o Edmilson, sem saber quem que você é. Como é que você executa aquilo ali? A vaga, eu sei qual que é. Eu, empresa, né? A função, eu sei qual que é. O que a empresa busca, eu sei o que que é. Agora, como é que eu vou saber que você, que tá ali do outro lado, a empresa vai te dar o uniforme, vai investir em treinamento? Treinamento, gente, é muito caro. Uma Emirates, por exemplo, que pega hoje comissário, né? E leva pra morar em Dubai e dá tudo. Dá o treinamento na academia da Emirates, sem você sequer precisar ser comissário. Tem noção da importância que é você mostrar que o seu perfil pessoal, perfil pessoal, tô falando de soft skills, muito mais de habilidade pessoal, é exatamente aquilo que a Emirates procura. Então, ferramentas pra gente fazer o nosso perfil pessoal ser de acordo com aquela empresa ou desenvolvê-lo. Primeira coisa, faça o que eu chamo de análise SWOT, tá? Alunos e pessoal da mentoria, a gente já viu isso, mas a gente pode rever, a gente pode também fazer uma outra live a respeito disso, é sensacional. Quais são os meus pontos fracos? Quais são os meus pontos fortes? Quais são as oportunidades e quais são as ameaças, tá? Então, strengths, weaknesses, opportunities and threats. Eu preciso avaliar esses quatro. Eu preciso traçar o meu perfil profissional, meu perfil pessoal, perdão, pra eu entender que quando eu chegar em um processo seletivo, a empresa vai ouvir, aquele recrutador vai ouvir de mim exatamente aquilo que eu preciso falar pra ele. Sabe aquela coisa assim? Imagina que você vai fazer um, sei lá, esses programas de namoro aí, ou vai ter uma compatibilidade ali pra você conhecer alguém, tá? Imagina que você fosse escolher um sócio, pronto. Poxa, eu quero um sócio que seja um cara que entenda, sei lá, de finanças, eu quero que seja um cara que, poxa, seja uma pessoa amigável, seja uma pessoa de fácil relacionamento, que seja uma pessoa estudiosa, que seja uma pessoa viajada, pronto, você já percebeu. Quando você consegue desejar no outro aquela característica dele, você consegue enxergar em você, se fosse o contrário, como é que funcionaria. Então, se eu tracei meus objetivos, sei quais são as empresas, né, pras quais eu quero me candidatar, onde eu quero chegar, e eu sei qual que é meu perfil pessoal, automaticamente eu consigo definir quais são os meus pontos fortes, atrelados àquilo ali, e que eu devo colocar na aula da entrevista, que eu devo passar pro recrutador, que eu devo desempenhar na minha dinâmica, né, ou no simulador que seja, e, obviamente, deixar isso mais exposto no teu currículo de uma forma muito sutil, tá, quase que implícito, e treinar os meus pontos fracos. Personal profile é uma coisa extremamente desenvolvível, sei que essa palavra existe, né, fácil da gente desenvolver. Como é que a gente desenvolve, Aline? Olhando quais são as suas aptidões versus quais são as suas fraquezas, e fazendo com que as suas aptidões, elas sejam realçadas com N cursos, N técnicas, N tipos de respostas, valorizações, né, de coisas suas, pegando feedbacks antigos de ex-chefes seus, colegas de trabalho, e os seus pontos fracos, poxa, Aline, eu sou uma pessoa que tem, sei lá, um pouco de timidez, eu tenho dificuldade pra falar em público, a gente trabalha isso. Técnicas simples, 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 vou dar um exemplo de timidez, sabe como é que você trabalha? Faça vídeo pra você mesmo, grave áudio pra você mesmo, faça uma comunicação no espelho, se arrume, imagina que você tem uma seletiva de emprego, e se grava, depois você se assiste, tá? Conversa com boneco, conversa com avião, conversa com cachorro, conversa com mãe, com pai, pede feedback das pessoas com quem você tem intimidade, e aos pouquinhos você vai eliminando isso aí. Tem outras formas, tem várias técnicas, né, pra gente entender a parte científica da coisa, neurocientífica da coisa, da parte da timidez, mas tudo isso aqui vai entrar em Personal Profile. Soft Skills são aquelas habilidades que eu tenho, né, minhas, assim, são habilidades quase que pessoais. Poxa, eu tenho uma habilidade, Aline, eu tenho facilidade com números, eu tenho uma habilidade legal de comunicação, mas eu sou uma pessoa que eu teria dificuldade, por exemplo, sei lá, em ver sangue, né, eu não gosto, eu tenho pânico de sangue, legal. O que você vai fazer pra melhorar o teu currículo? De repente você vai fazer online, inclusive, um curso, pode ser da EFA, da EASA, de Harvard, MIT, sei lá, de qualquer lugar que seja, sobre o primeiro socorro. Ponto. Então, de um lado você tem um problema ali, de repente o recrutador vai pegar na tua entrevista, vai pegar no teu pé, você percebeu que você tem um pânico de sangue, por um outro lado, você já fez um curso, você se preparou, ou seja, eu combati a minha fraqueza com uma fortaleza. Percebeu? Então, com um ponto forte, tá? Próximo ponto. Job search. Agora chegou a hora. Vamos mostrar, então, como é que vocês pesquisam as entrevistas de emprego, as entrevistas de emprego, né, as oportunidades de emprego por aqui. Eu deixei abertinho porque eu sabia que vocês iam me ajudar a gente bater nesse número, vamos lá. Olha só, deixei dois sites aqui, deixa eu aumentar a minha tela aqui, deixei três sites, na verdade, já programadinhos pra vocês, setados, pra gente ver isso aqui. Primeiro deles, deixa eu virar um pouquinho pra cá agora o computador, deixa eu sair da frente, dá um brilhozinho aqui do Ring Light, mas não tem jeito. Primeiro deles, depois eu mando pra vocês no canal do Telegram e deixo aqui na descrição do vídeo também, tá? Façam, gente, buscas em vários sites, tá? Eu te juro, utilizo pelo menos aí uns 15 sites ou 20 sites que contratam profissionais pra aviação. Se você já iniciou na sua carreira da aviação, você já sabe que você quer voar como piloto ou como comissário, ou você quer trabalhar como mecânico, como aeroaviário, aeroportuário, whatever, ótimo. Se você não sabe, também não tem problema. Tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, entra no corredor. Só Guarulhos, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos aqui no Brasil, contrata mais de 5 mil colaboradores pra trabalharem no aeroporto. Percebe? Então, assim, são mais de 300 vagas, 300 vagas não, 300 tipos, né? 300 oportunidades diferentes que você tem de trabalhar dentro do mercado aéreo. Se você pretende trabalhar como comissário, como piloto, como DOV, sei lá, como Blue Cap, ou como Orange Cap, whatever, e não tem essa vaga aberta ainda, por que não trabalhar como agente de aeroportuário, como agente de despacho, agente de check-in, percebe? Então, procurar as vagas, aqui eu tô mostrando o mercado internacional, porque a gente tá falando hoje, né, do Brasil aí, um momento mais delicado, mas abre sempre a sua cabeça. Procura aqui no Brasil e procura fora também, tá? Clássico é LinkedIn. A gente já falou sobre isso algumas vezes, posso fazer semana que vem uma live a respeito disso, mas LinkedIn é o clássico dos clássicos, vocês precisam ter LinkedIn. LinkedIn, eu costumo dizer que é rede de adulto, né, enquanto o Facebook e o Instagram são redes sociais, o LinkedIn é uma rede de adulto. Lá é pra você se comportar como colaborador dos sonhos, tá? A gente pode fazer uma live a respeito disso também. Quem quer uma live do LinkedIn, escreve eu. Escreve eu aqui que eu mostro. Fala, eu quero uma live do LinkedIn ali. Show. A Sheila falou que já fez mentoria comigo, mas não foi individual. Faremos, filhinha, tá bom? Ah, e peguei um site aqui qualquer, tá? Peguei um site com vagas internacionais pra te mostrar que tem empresa querendo você, desde que você esteja apto a ela. Olha só. Peguei aqui como um, sei lá, um Technical Representative Required. Peguei alguém com uma, com o que tá representando aqui, um representante técnico, tá? Pra uma empresa de aviação, Aviation Service. Poxa, Aline, então eu não preciso ser piloto nem comissário, não. Essa aqui é o tipo, típico da, típica vaga, que é o famoso entra no corredor, né? Posso me registrar pra ela aqui sem problema nenhum. Tinha oportunidade de você morar fora, tinha oportunidade da empresa te conhecer, enfim. Tem um milhão de benefícios. Segundo, peguei aqui do A320 Captains, né? Uma vaga pra comando de Airbus. Aqui eles estão pedindo, né? A vaga foi colocada no começo do ano, enfim. Ó, contrato de três anos, training pay, ó que maravilha, gente. O treinamento já é pago. Maravilha, né? Coisa mais linda. Ticket benefits, housing, transport and travel allowance. Ou seja, você ainda tem moradia, tem transporte, tem benefício de viagem, tem um bônus anual e tem uma compensação overtime. Ou seja, a empresa pôde confiar em você, você ajudou a empresa a aumentar a lucratividade, enfim, o faturamento dela. Ela entendeu que você é um profissional que tá ali investindo nela também. Eles te dão até uma grana. Lógico que esse aqui tem um pouquinho mais de horas, né? Porque é uma vaga pra comando. Aqui, deixa eu ver se tem o salário. Esse aqui não tem, tá? Mas tem um monte de vaga aqui que, por exemplo, tem o salário. Aí você pode clicar aqui em Similar Jobs, tá? Tem do Boeing, tem de Airbus, enfim. Tem de um monte de coisa. Deixa eu voltar pra cá. Olha só. Deixa eu colocar como... Ó, Air Traffic Control. Tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom pra vocês, pra vocês conseguirem ver. Dá pra dar zoom aí na tela também, tá? De vocês. Deixa eu chegar pra cá. Pronto. Ó, Air Traffic Control. Até Air Traffic Control. Eles tão contratando aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar pra cá. Pera aí. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Pronto. Aqui, ó. Air Traffic Control. Dá pra ver aí? Airport and Ground Staff. Business Service. Flight Grill. Flight Operations. Flight Training Instructors. Management Positions. Enfim, tem muita coisa legal. Vou clicar aqui, por exemplo, em Flight Grill. Vamos ver. A gente tem A-Jobs. Nesse site aqui, tá? Tem outras, outros sites, enfim. Tem Airbus. Tem First Officer de Boeing. Tem Captain. Tem First Officer pra você voar Goldstream. Nos Emirados Árabes. Olha que maravilha. Piloto de Teste. Quem tem a vinda do mundo militar. O que mais? Piloto de Teste aqui também. Esse aqui é um site, tá? Vamos pegar agora um de Low Hour. Aline, eu tenho poucas horas. Acabei de começar a voar. Eu não tenho mil horas. Eu não tenho duas mil horas. Eu não tenho três mil horas. Eu sou um piloto com menos experiência. Maravilha. Então, tá bom. Quem tá perguntando se a live vai ficar salva, vai ficar sim, tá? Low Hour of Pilot Jobs. Show, alimenta tudo o que eu preciso na minha vida. Vamos ver o que que tem? Então, tem uma informação sobre o Covid aqui. Enfim. Aí começa, ó. Non-rated Lion Pilot. Ou seja, essa Shark Behavior. Gente, aqui, ó. Postado dia 25 de agosto. Não sei se dá pra ver aí. Vocês podem dar zoom. Tá? Na tela de vocês. Não sei se eu vou conseguir dar zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Deixa eu ver se vai dar certo. Ok. Thanks. Dá pra ver aí? Ó. Posted on August 25th. Dá pra ver? Postado dia 25 de agosto. Tá? Ou seja, tem vaga novinha. Então, ó. Shark Behavior Aviation Seeking Enthusiastic Pilot Join Our Team. Aí vai continuar aqui. For immediate alguma coisa. Battery Aviation. Non-rated First Officer. Ou seja, eu tô procurando um copiloto. Um First Officer. Non-rated. Ou seja, eu não preciso nem estar checado na máquina, tá? Aí, com certeza, se é um low, uh, our pilot jobs, a, 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 a condição, né, a, 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 a exigência é menor. Óbvio que o salário vai ser um pouquinho menor. Mas eu mostrei aqui. A gente viu, nessa semana passada, abri cada uma. Tirei os prints, mandei pra vocês. E vou fazer isso sempre. Pra quem é aluno nosso, a gente costuma fazer isso no nosso grupo do Telegram, na nossa comunidade do Facebook. Como que você acha essa vaga, quais vagas se definem bem pra você e qual o salário que você acha que é interessante, tá? O Cristiano colocou aqui, pra piloto, a maioria pede a ETPL. Cristiano, alguns pedem. É isso que eu tô te mostrando aqui, tá? Esses aqui, por exemplo, não pedem, tá? Tem, tem vaga aqui que não pede. Então, mostrei semana passada no intensivão, tinha vaga pra piloto agrícola, tinha vaga pra instrutor de voo. E aí, você não precisa ser ETP. Você precisa só ser CFI, se você estiver falando da carteira americana. O Franco, por exemplo, que tá voando no Nepal, o Franco, o piloto de helicóptero, que foi pra lá. O Franco, aqui no Brasil, ele era PC, tá? Não era PLA, não era PLA, ele era PC, e tinha uma quantidade de horas razoável, né? Não era um piloto super experiente, mas a vaga caiu no colo dele. Na verdade, não veio pra ele, ele conta isso, né? A vaga veio pra outros pilotos mais experientes, mas ninguém tinha o ICAO, ele tinha, tá voando no Nepal. Sabe como é que fizeram lá com ele? Ninguém pediu carteira americana, ninguém pediu visto. A própria empresa simplesmente pegou tudo que ele tinha, a documentação dele, ele se virou lá pra convalidar, pra ele conseguir voar lá, porque ele tinha o ICAO. A mesma coisa aconteceu com a Bia, né? Com a Beatriz Tabando no Senegal. A Bia também. A Bia simplesmente tava pronta, tirou o ICAO, a gente viu isso, a gente fez live com ela essa semana. Com o ICAO na mão, dois dias depois, a oportunidade de emprego apareceu, ou seja, ela colocou o pé antes da tábua, sabe assim? Primeiro ela se preparou, depois a oportunidade passou na frente dela. E a empresa que levou ela pra lá, sequer fez processo seletivo. Vocês têm noção do que é isso? A empresa entendeu que ela tinha os requisitos básicos e levou ela imediatamente. Tá lá no Senegal, tá voando lá, tá? Então, esse aqui é um dos sites, tem mais um monte de sites, vai ficar ruim de vocês verem aí, tá? Mas... Cristiano, só que preste uma oportunidade, tem que acabar se constituindo pra juntar essa experiência. Cristiano, vou falar pra você uma coisa a respeito disso, que eu concordo parcialmente com o que você tá falando. Por quê? Porque todo mundo passa por isso, tá? Em 2012, 2011, quando eu comecei como piloto a minha carreira na aviação, eu também passei por uma coisa parecida. Só que o momento não foi como hoje. Na época, o nível ICAO aqui no Brasil tinha dois anos só, né? Dois, três anos. Como piloto, eu, Aline, piloto de helicóptero, tinha o ICAO, por quê? Porque eu pensei, o que eu posso fazer de diferente pra eu me diferenciar da galera que tá junto comigo? Junto entre aspas, né? Pilotos que tinham se formado na mesma época que eu, com a mesma experiência que eu, com a mesma bagagem que eu. Falei, vou fazer o que eles não fazem. Fui lá, então, fiz o PLA teórico, fui lá, chequei o IFR, perdão, chequei não, tirei o teórico, né? Tirei o ICAO. A vaga caiu no meu colo também. E vou falar pra você. Eu sou mulher. Pode ter certeza absoluta que isso dificulta e muito. Porque uma coisa é o cara fazer gracinha e a filula porque é menina. Outra coisa é a empresa contratar você, ou alguém te dar oportunidade de você assinar um contrato, porque independente de mulher ou de homem, você, como profissional, tá ali e tá apto pra fazer aquilo. E tinha mais, tá? Tinha pilotos com muito mais horas de voo do que eu, muito mais experiência do que eu. Mas o ICAO fez totalmente a diferença, porque a empresa precisava daquilo. Eles tinham que fazer voar pra fora do país, né? Pro Chile, pra Argentina, pra outros países aqui na América Latina. E eu tinha o ICAO. Outros comandantes com menos experiência que eu não tinha. Então, independente da sua área, tá? Pode ser que você seja piloto, pode ser que você seja médico, arquiteto, engenheiro, dentista, enfim. Qualquer área tem isso. Infelizmente, o mercado é aquela piada, né? O que você precisa pra trabalhar aqui? Experiência. E como é que você consegue experiência? Trabalhando. Ou seja, parece que ninguém te deu a oportunidade, tá? Mas acredita em mim. Tem empresa querendo, contratando fora do país, porque no próprio país eles não têm mão de obra o suficiente. O CEO da Boeing, ano passado, viu a público, falou pra BBC que eles estavam a ponto de devolver, algumas empresas, eles devolveram a aeronave, a encomenda que eles tinham feito, né? Eles tinham pago algumas aeronaves na Boeing pra empresa fabricar e a Boeing talvez tivesse que parar a fabricação porque as empresas tinham grana, tinham demanda de passageiro, tinham frota, né, assim, demandada até, sei lá, 2050, mas não tinha tripulante. Tem noção do que é isso? Por isso que as empresas conseguiam brigar com as seguradoras, que é quem manda, né, na quantidade de horas pra contratar você, diminuíram, despencaram a hora, né, seguradoras de experiência dos pilotos e aumentou a exigência de quê? De safety, ou seja, nível ICAO, né, treinamento em simulador ou outras carteiras ou aquela parte de SATS que eu combinei com vocês. Por isso que eu tô te falando, acredita na teacher lane. Já tô há 17 anos dentro da aviação. São incansáveis, incontáveis as histórias e os casos que eu já vi de gente com menos experiência, mas com currículo técnico mais elevado, mais avançado, e aí deslanchava na frente dos antigões, né, principalmente quem vem do meio mais antigo aí, tá bom? Bom, agora aqui, comissário. Tem comissário na área aí? Se tiver, escreve eu. Comissários. Cabin, crew, jobs. Gente, olha isso aqui. Vou dar um refresh, tá, na página, pra vocês verem. É, bom, é 30 de agosto, não precisa nem falar nada, mas eu vou dar um refresh, deixa eu dar um enter aqui. Cabin, crew, jobs. Aline, você tá brincando que tem vaga pra comissário? Tem vaga pra comissário também. Deixa eu dar um zoom. Olha isso aqui. VIP Flight Attendant South e East Asia. 6.500 dólares por mês. Vaga postada dia 30 de agosto, tá? Óbvio que a gente não vai conseguir ver, porque o site, né, sabe que isso aqui é uma super oportunidade, teria que ser um premium membership pra poder clicar ali. Mas tem mais, ó. Tem United Arab Emirates, dia 29 de agosto. Cabin Check and Trainers, Cabin Managers and Instructors, dia 28 de agosto na Austrália. E assim vai. Lembra de uma coisa. A aviação pode diminuir, porque a gente tá isolado aí por causa da pandemia, mas a aviação não vai parar. É um mercado trilionário. E a aviação precisa de você. Se não for pra voar em 787, em 747, a própria Emirates devolveu algumas aeronaves, vão voar em aeronaves menores. Mas a aviação não vai parar. E quanto menores as aeronaves, digamos assim, né, mais oportunidades você vai ter. Por quê? Mais empresas vão se expandir, mais destinos elas vão atingir. Essa é a sacada agora, né? Ontem a gente comemorou, ontem o anteontem, o primeiro voo, né, que uma empresa fez decolando lá de Israel, de Tel Aviv, passando por cima dos Emirados ali na Arábia Saudita, e pousando. E isso é fantástico. Isso mostra pra gente como o mundo tá se globalizando cada vez mais. Estados Unidos, apesar do Trump estar lá, né, enfim, contratando o brasileiro, tá? Só acredita, tá bom? Vamos voltar pra nossa apresentação aqui, pra gente terminar e encerrar nosso bate-papo de hoje. Então, job search. Como é que você faz essa busca de trabalho, Aline? Eu mando pra vocês, eu vou deixar aqui no final desse link, tá? No final dessa live, eu vou deixar o meu Telegram, o canal do Telegram, vou deixar na bio também, pra vocês clicarem lá e pegarem todos esses sites que eu costumo entrar. Tem um milhão de sites, tá? Eu coloquei dois aqui na tela, porque foram os que eu vi um pouquinho antes de começar. Próximo ponto, planejamento de carreira. Esse aqui eu comecei a falar live mais ou menos sobre ele, né? Como é que você chega se você não sabe pra onde você vai? Ah, Aline, eu quero voar. Ah, é? Mas como é que você planeja a sua carreira? Quanto tempo você pretende se aposentar? Você quer ter filhos? Não tem? Ou já é casado? Não é casado? Onde é que você quer morar? Né? Quero nave que você quer voar. Poxa, Aline, eu tenho que saber de tudo. Óbvio que vai. Se não, em qualquer lugar serve. É uma frase maravilhosa, né? Da senhora Camila Farane, não sei se ela está me ouvindo, se está na live, mas é uma frase linda que fala, se você não sabe pra onde você vai, em qualquer lugar serve. Então, eu tenho certeza que você, se você ainda não descobriu como é que faz isso, eu te ajudo. A gente pode fazer uma live de cada assunto. O que vocês acham? A gente pode fazer, vai ter um papo a respeito de todos eles aqui. Então, se você não sabe pra onde você quer ir, em qualquer lugar serve, tá? Próximo. Personal Development. Quando eu comecei a falar pra você de Personal Profile, ou seja, do seu perfil pessoal, essa parte aqui está totalmente atrelada. Quando eu falo de desenvolvimento pessoal, significa o quê? Aline, eu tenho medo de falar em público. Esquece. Você não vai poder nunca ser piloto comissário. Será? Vai, lógico que vai. A gente desenvolve isso aqui. Aline, eu tenho crianças limitantes que, poxa, vim de uma família pobre, eu tive dificuldade com XYZ. Será que eu consigo? Óbvio que consegue. A gente consegue arrancar isso aí. Tem várias histórias de pessoas de classes A, B, C e D que chegaram, conquistaram todos os objetivos que elas tinham como profissionais e automaticamente pessoais também, porque desenvolveram lá o pessoal delas, tá? Tem uma frase maravilhosa de um cara incrível, chamado Tony Robbins, que ele fala o seguinte. Não são as suas condições, mas sim as suas decisões que determinam o seu destino. Vou repetir. Não são as suas condições, mas sim as suas decisões que determinam o seu destino. E eu acredito severamente nisso. Se eu decido, né, dane-se a minha condição, se eu decidi que eu vou fazer diferente, que eu vou ser o vencedor da minha família, que eu vou ser o orgulho da minha mãe, do meu pai, de marido, esposa, namorado, irmão, enfim, dos meus filhos, eu vou fazer. Como é que eu faço, Aline? De onde eu tiro isso? Do nada? Não. Obviamente você precisa seguir pessoas, por isso a importância de ter mentores, de ter pessoas te auxiliando, te guiando por ali. A gente tem a mentoria aqui, vai ser um prazer também, se você quiser saber mais a respeito dos nossos grupos de mentoria. Está um pouquinho cheio, mas a gente está com uma fila de espera, já a gente consegue ir para novamente, porque isso aqui, gente, é essencial, tá? Não é só para a sua carreira, não. Isso aqui é para a sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Eu, Aline, aprendi, eu saí da minha casa com 17 anos como controladora de voo militar, entrei para a aeronáutica, ganhava na época meus 3, 4 mil reais e está tudo bem quem está feliz com 3, 4 mil reais. Para mim, na época, era pouco. Não me contentava com aquilo ali. Por quê? Porque eu queria mais. Eu queria estudar mais, eu queria vejar mais, eu queria proporcionar coisas para a minha família. Aquele salário ali para mim não era o suficiente. se eu não tivesse me desenvolvido pessoalmente, se eu não tivesse entendido como fazer, como buscar, como me transformar, transformar a Aline nessa versão que poderia ganhar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes isso, eu nunca teria saído do lugar. Porque aquele desenvolvimento pessoal da Aline lá atrás, há 17 anos atrás, 18, né? Porque eu fiz 36, teria estado no mesmo lugar. Eu teria me desenvolvido. Então, quais livros será que eu preciso ler? quais são as coisas que eu preciso fazer? Quais exercícios que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas que eu preciso aplicar, tá? Essa parte de desenvolvimento pessoal, inclusive, é a nossa parte 3. Quem é aluno sabe disso? Aluno do Icao na Proa, aluno do Inglês a Bordo. Tem aluno online aí? Põe em hashtag, quero ver. Quem é aluno do Inglês a Bordo, põe em hashtag, inglês a Bordo. Aluno do Icao na Proa, hashtag, Icao na Proa. Quero ver os alunos na área. Porque é a nossa parte 3. Poxa, Lene, mas peraí. Você é professora de inglês, você é controladora de voo, aposentada, né? Um controlador de voo. É piloto de helicóptero. Como é que você ajuda seus alunos tanto assim? Porque eu não quero cuidar só do teu inglês. Se fosse pra cuidar só do teu inglês, toma aqui as aulas, toma aqui o livro, acabou. Não quero. Eu entendi que isso aqui faz a diferença. Fez na minha carreira e vai fazer na sua. E faz na carreira de todo mundo que a gente acompanha, tá? Não é só te dar o inglês, é te preparar pro mercado. Vai muito além. Ponto. Terminamos aqui. Então, sabe que eu terminei, né? Nem eu sabia os slides que faltavam aqui. Seguinte, duas, dois recados rápidos pra gente finalizar a nossa live. Primeiro, se você já é nosso aluno, comprou agora, acabou de chegar, seja muito bem-vindo. É uma honra pra mim ser sua teacher, ter sido escolhida por você pra ser sua mentora. Mas tem um recado pra te dar. Eu vou pegar no teu pé, viu? Não sou aquela que... Ah, não. Beleza, adquiri o meu produto e deixa pra lá. Não. Eu fico atrás, quero saber quem tá fazendo exercício, quem tá estudando, quem tá aplicando as ferramentas e vem muito mais coisa legal por aí. Vem muito mais surpresa por aí. A gente abriu uma promoção, né? Uma condição exclusivíssima pra quem comprasse, os dez primeiros que comprassem, os trinta primeiros, né, Lili? Os cinquenta primeiros foi sensacional. Acho que nem minutos, segundos a gente acabaram com essas vagas aí porque a galera tava comprometidaça. Fiquei muito feliz com isso. E vou honrar isso tudo, tá? Os bônus, infelizmente, já acabaram, lotaram. A gente não consegue aumentar, né, absorver vocês todos pra poder entregar uma qualidade que você merece. Mas, se você ainda assim quiser fazer parte do nosso treinamento de cama pro titânio ou, se você é piloto, ou do inglês a bordo, first class, em breve outros também, já anunciou, procura a gente, manda mensagem, manda inbox, link na bio, enfim, acredita em você. O principal, tá? Todo gênio, todo top player, toda pessoa de sucesso que eu conheço que me falha é o seguinte, Aline, se você tem foco e você é uma pessoa imparável, nada, nem ninguém, nenhuma condição vai te arrancar isso. só que sozinho você não vai, você vai ficar dando nu e ponta de faca, você vai ficar voando meio desnorteado sem saber que prova que você segue. Então, procura uma forma, né, de você alinhar os seus objetivos pessoais com as suas potências, arranca de dentro de você aí a tua melhor versão. Combinado? E eu tô a postos pra fazer isso, porque eu sei o quão transformador é quando alguém arranca essa casquinha em volta da gente e faz a gente literalmente decolar e fazer o mundo desejar a gente e o mundo falar sim pra tudo que você deseja, tá? Transforma a tua vida, transforma a vida da sua família, transforma a sua carreira, agora é a hora. Aproveita enquanto a galera do mimimi tá ah, eu pô, mimimi, ninguém contrata, porque eu sei que você é o cara ou a mulher que tá me assistindo aqui, que tem esse desejo latente dentro de você e tem esse merecimento e vai conquistar tudo, absolutamente tudo aquilo que você quer. Combinado? eu acredito em você desistir, não, ele nunca foi uma opção, como diz minha queridíssima Camila Farane e é isso, um beijo, obrigada pela participação, tô lá no Telegram, a gente se fala, tô lá, fechou? Tchau! 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 Tchau!